Você sabia que a Câmara Municipal de Vereadores fez várias devoluções para os cofres públicos esse ano? Foram mais de 1 milhão e 340 mil reais que foram investidos em obras no município. Foram destinados na reforma e ampliação do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, que atende cerca de 650 famílias com programas sociais. E na ampliação da Feira Livre, para os feirantes expor os seus produtos e atender os consumidores. Também na construção da Escola do Setor Bela Vista, que atenderá cerca de 500 alunos. E na ampliação da creche do Parque das Torres, que atenderá aproximadamente 350 alunos no maternal. Também teve investimento na Casa Mortuária, na ampliação e construção de mais salas de aulas na APAI. E construção do Espaço Cultural Fonte do Aprendiz, que hoje atende mais de mil alunos. Na área da saúde, foram investidos mais de 223 mil reais no serviço de gerenciamento e operacionalização de leitos de terapia intensiva, intermediária e semi-intensiva. A aplicação dos recursos devolvidos pela Câmara Municipal de Querência, no período de janeiro a agosto de 2023, foi efetuada de acordo com a lei municipal. Além de representar os interesses da população perante ao poder público, o vereador tem o direito e o dever de fiscalizar a administração, observando onde são gastos os recursos públicos. É pensando nisso que a Câmara Municipal mostra seu trabalho com transparência. Câmara Municipal, sempre perto do cidadão.